Quando as pessoas perguntarem para você por que Deus permitiu, por exemplo, que essas inundações e tragédias ocorressem no Rio Grande do Sul, entre outras explicações que eu não vou dar aqui de ordem natural e transgressões da lei da natureza por parte da humanidade toda, não vou entrar nesse detalhe, mas isso aqui vai ajudar você a dar uma explicação plausível, mesmo que não total, porque o problema do mar é muito complexo. Mas veja, quando o santuário começa a ser purificado, quando eu falo da purificação dele, que começa em 1844, a fase investigativa do juízo, queridos, que é a pré-advento, que você vê aqui, o tribunal, anjos ao redor, livros, e aqui você vê, condenação do chifre pequeno e reino eterno dado aos santos, o que Deus faz nessa fase? Ele presta contas ao universo, condena o chifre pequeno e dá o reino eterno aos santos. Na segunda fase, é uma fase retrospectiva de juízo, ocorre no milênio. De acordo com esses textos aqui, agora Deus presta contas aos salvos, olha como Deus é bom, condena os ímpios, na verdade ele confirma a condenação deles e responde aos porquês da vida. Você percebe uma coisa? A fase executiva, que é após o milênio, de acordo com esses textos aqui, Deus castiga os ímpios, Deus destrói os ímpios e Deus acaba com o mal. Deus não realiza isso sem antes prestar contas ao universo e prestar contas para os salvos. Ou seja, aqui Deus responde os porquês do universo, aqui Deus responde os porquês dos salvos, para só depois realizar isso. não vai ficar nenhuma dúvida de que Deus é amor, que Ele é justo e que Ele fez tudo o que podia para salvar todo mundo. Agora se alguém perguntar para você o seguinte, mas por que Deus não destruiu Lúcifer no início? Você já deu resposta, porque Deus não é um responsável. não é imprudente. Como é que Deus no início, nunca ouviram falar de mal, nunca ouviram falar de pecado, de repente um anjo belíssimo, perfeito, que vivia próximo ao trono de Deus, acusa Deus de alguma coisa, aí Deus mata ele. O que eles vão pensar? Opa, onde há fumaça há fogo. Então Deus não é imprudente, não é irresponsável. Deus tem que responder aos porquês. Para depois executar o juízo. O adventista não tem certeza da salvação pelo juízo pré-advento. Isso na cabeça, na imaginação, porque não entende o assunto. Se o juízo pré-advento, com o dedo chifre pequeno e me dá o reino eterno, e é para Deus esclarecer para o universo quem é quem no conflito cósmico, não tem o porquê de eu ter medo. É ilógico ter medo.